Eu vou tocar meu forró Pra você dançar o chão levanta a pó Mas meu forró vou tocar Dança, 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 separa Eu vou tocar meu forró Pra você dançar o chão levanta a pó Mas meu forró vou tocar Dança, dança, separa Quando eu topo, bicho meu forró Todo mundo dança o barranchão no mar Vem pra cá, não fica aí parado Dança o miudinho, meu chote é seu rincado Já curtiu? Espancadão, fico na memória e não vai sair mais Nunca no swing da guitarra, no teclado solta a voz Quem quiser curtir, vem ao show do forró nós Eu vou tocar meu forró Pra você dançar o chão levanta a pó Mas meu forró vou tocar Dança, dança, separa Eu vou tocar meu forró Pra você dançar o chão levanta a pó Mas meu forró vou tocar Dança, dança, separa Eita Eita Olha o som do forró Nós tá tudo no mundo Revolando E é desse jeito, hein Tá todo mundo deixando o chão levanta a pó Mas meu forró vou tocar Dança, dança, separa Eu vou tocar meu forró Pra você dançar o chão levanta a pó Mas meu forró vou tocar Dança, dança, separa Quando eu toco, esse meu forró Todo mundo dança o barranchão no mar Vem pra cá, não fica aí parado Dança miudinho, meu chote é seu rincado Já curtiu, espancadão Ficou na memória, não vai ser mais Nunca no swing da guitarra, no teclado, solta a voz Quem quiser curtir, vem ao show do forró Eu vou tocar meu forró Pra você dançar o chão levanta a pó Mas meu forró vou tocar Dança, dança, separa Eu vou tocar meu forró Pra você dançar o chão levanta a pó Mas meu forró vou tocar Dança, dança, separa Eita Olha o que balançado, hein Só nos rebolados É, ponte mais mesmo, viu É desse jeito, hein Eita É tudo, meu filho, ó Eita 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 Hã?